Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo-aula do bloco 1 de PECAL. Neste bloco você aprenderá os conceitos de função e analisar e construir gráficos de funções prolongais de primeiro e segundo grau de funções potenciais. A função dos importantes da matemática, existem várias definições dependendo da forma que são escolhidas. Uma relação entre dois conjuntos, onde há uma relação entre cada um dos elementos. Par ordenado. Par ordenado é um par de objetos matemáticos, tudo a ordem de ocorrência desses objetos é significante. Consiste de dois elementos, digamos A e B, dos quais digamos A, designado o primeiro elemento e o outro como o segundo elemento. Sistema cartesiano. Sistema cartesiano é um esquema reticulado, necessário para especificar pontos do determinado espaço ou dimensões. O termo cartesiano se refere ao matemático francês Descartes, que com seus estudos permitiu trabalhos na área científica, como geometria, analítica e cálculo e cartografia. Domínio e imagem. Domínio é o conjunto que contém todos os elementos da variável para quais a função deve ser definida. Ou seja, são valores que a variável X pode assumir. Conjunto e imagem são valores que efetivamente a função pode assumir. Ou seja, são valores que em função de X assumam uma função de X. O conjunto e imagem é o subconjunto do conjunto contra a domínio. O que é notação? Notação é a linguagem cuja gráfica, segundo a especial, utiliza os símbolos matemáticos e da lógica matemática. E com base nessa notação, que são construídas sentenças matemáticas. Uma função polinomial, que é uma função polinomial, é uma função dada por um polinômio, ou seja, para todos os X pertence ao polinômio da função, encontrados o valor de Y. Na imagem da função, colocando o valor polinômio do valor de X. Função polinomial do segundo grau. Chama-se por função polinomial do primeiro grau. Qualquer função F existente em números reais, dada por lei de função F de X, A a X mais B, onde B são números reais dados a zero. A função número é chamada de número quociente de X, e o número B é chamado de termo quociente. A função polinomial do segundo grau, ou quadrática, de qualquer função F de existente dos reais, dada por uma lei da forma F de X igual a X ao quadrado mais BX mais C. Onde A, B e C são números reais de zero, B e F zero. Extremo local e absoluto. O máximo local de uma função F é o valor FC, que é o maior ou igual a todos os valores da imagem de F, então FC é o valor máximo, também chamado de máximo absoluto de F. O mínimo local de uma função F é o valor de F em função de C, que é o menor ou igual a todos os valores da imagem de F, sobre algum intervalo aberto contendo C. Se F em função de C é o menor ou igual a todos os valores da imagem de F, então F em função de C é o valor mínimo ou mínimo absoluto. Sinal de função Estudar o sinal de uma função consiste em determinar os intervalos nas quais a função tem imagem negativa e os intervalos nas quais a função tem imagem positiva. Nas funções de segundo grau, quando o quociente do termo quadrático e positivo fotográfico, a função tem uma concatividade voltada para cima. E na equações? A equação é uma sentença matemática com uma ou mais incógnitas, expressada por uma desigualdade diferenciada da equação, que é representada por uma igualdade. Elas são representadas através da relação que não é equivalência, ou seja, ela é representada por uma desigualdade. É uma desigualdade que se satisfaça aquela equação. Ok? Ok, entãoкрédito. Noom Pequeno! Não. Ok. Pato Grêmio! Ok, então...